Um assaltante foi preso na noite de ontem depois de realizar um roubo a uma farmácia no bairro Marquês, na zona norte da capital. O bandido deu azar porque estava na farmácia durante o assalto com um policial do Ronda Cidadão, cara do Escora. Para! Acho é bonito o negócio desse. Prepara! Bandido tem que estar na cadeia mesmo, quer lugar de bandido. Vai! Sim, rola, tudo me chama de senhor. Voltar aqui dentro. Cadê o outro? Para no moto, hein? Para no moto! São cinco meses, rapaz! Senhor Deus, para no moto. Ô, está com a moto aí. Está com a moto, está aí. Está de moto aí. Para as pernas, para as pernas. Ele vai pra lá, ele vai pra tudo Vamos lá Bora, velho Vou passar o primeiro da rua Esse não deu carro ali Vem cá Tá Vai E vai 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 ser 11 Vai ser 15 anos 16 anos Você viu aí? Entra muita audácia, né? O cara entra Dentro do estabelecimento Aí assalta, mete a arma na cabeça De todo mundo, né? Vagabundo, chama lá o cara De vagabundo. Aí o policial do Honda Cidadão Tava lá e disse, escora, vagabundo é você Aí você viu na hora que ele fala? Senhor, como é que tu tá indo lá e me chamar de senhor? O policial falando Parabéns, é o policial do Honda Cidadão Que em momento de folga Realizou, porque policial é assim Não tem folga, tem que colocar bandido Atrás das graças